Olá, meu caro Chico Wilson e espectadores da TV Piauí. Chico, já que você hoje gostaria de dedicar um pouco do tempo do programa a analisar essa questão da sucessão presidencial, eu quero trazer para você aqui hoje algumas definições sobre o segundo turno, informações que já foram publicamente colocadas e que seria muito interessante uma análise sobre elas. Primeiro, a manifestação do deputado federal eleito pelo Estado do Paraná, Deltan Dallagnol, que foi ex-procurador da Lava Jato e que foi eleito como o segundo deputado mais votado da história do Paraná. Então ele anunciou o seu apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições agora e anuncia esse apoio afirmando que são sete os motivos pelos quais ele não vota em Lula e cita vários escândalos que aconteceram nas gestões do PT. O outro foi o governador reeleito do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que declarou seu apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro de acordo aqui com a coluna do jornalista Ricardo Noblar, onde ele diz o seguinte, Romeu Zema, governador reeleito de Minas Gerais, governador reeleito de Minas Gerais, anuncia que apoiará Bolsonaro para derrotar Lula. E o próprio presidente Jair Bolsonaro que divulgou uma manifestação nas suas redes sociais. É um texto bem complexo, bem comprido, onde nós vamos resumir aqui para os nossos espectadores. Ele coloca o seguinte, contra tudo e contra todos, tivemos no primeiro turno de 2022 uma votação mais expressiva do que aquela que tivemos em 2018 no primeiro turno. Foram quase 2 milhões de votos a mais. Também elegemos as maiores bancadas da Câmara e do Senado, o que era a nossa maior prioridade nesse primeiro momento. O presidente prossegue. Elegemos governadores no primeiro turno em oito estados e elegeremos nossos aliados em outros oito estados neste segundo turno. Esta é a maior vitória dos patriotas na história do Brasil. 60% do território brasileiro será governado por quem defende nossos valores e luta por um país mais livre. Muita gente se deixou levar pelas mentiras propagadas pelos institutos de pesquisa que saíram do primeiro turno completamente desmoralizados, enfatiza o presidente. Erraram todas as previsões e já são os maiores derrotados desta eleição. Vencemos essa mentira e agora vamos vencer a eleição. Essa disputa, continua aqui o presidente, não decidirá apenas quem vai assumir um cargo nos próximos quatro anos. Essa disputa vai decidir nossa identidade, nossos valores e a forma como seremos vistos pelo mundo e pelo próprio Deus. Lutemos pela liberdade, pela honestidade, por nossos filhos e pelo Brasil. Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar. Mas sabemos aonde queremos chegar e como chegaremos lá. Pela graça de Deus, nunca perdi uma eleição e sei que não será agora quando a liberdade do Brasil inteiro depende de nós. Não será agora que iremos perder. Nossos adversários só se prepararam para uma corrida de 100 metros, diz o presidente. Nós estamos prontos para uma maratona. Vamos lutar com confiança e com a força cada vez maior, certos de que vamos prevalecer pela pátria, pela família, pela vida, pela liberdade e pela vontade de Deus. São as palavras do presidente Jair Inicias Bolsonaro, publicadas ao longo desta segunda-feira, dia 3 de outubro, nas suas redes sociais. Bom, nós temos aqui análise sobre a questão das pesquisas, que realmente eu já havia falado aqui no canal em várias oportunidades e também para os nossos amigos em outros veículos, como por exemplo no TR Notícias, no portal TV Piauí, onde eu sempre disse que o Paraná Pesquisas era o instituto que eu acreditava mais, por conta dos acertos que ele teve em eleições anteriores. E isso se repete agora. Temos aqui uma matéria do Diário do Poder, onde o Paraná Pesquisas foi o que mais se aproximou do resultado final da eleição em primeiro turno, quando previu 47 para Lula, que teve 48%. O Paraná Pesquisas colocou Jair Bolsonaro com 41% e ele chegou a 43%. Então foi o que mais se aproximou, foi o Paraná Pesquisas, portanto é o instituto que sai valorizado. O Datafolha e o IPEC, o antigo IBOP, que é o Instituto da Rede Globo de Televisão, do Jornal Nacional, esses são terríveis. A diferença, por exemplo, do ex-IBOP e do Datafolha, previa uma vitória de Lula com 14 ou até 18 pontos de vantagem. Quer dizer, esses institutos, velhos institutos, erraram feio mais uma vez. E é por isso que eu acho que o Paraná Pesquisas é o que mais se aproximou, portanto é o que tem mais crédito. Vamos ver agora como é que vai ser essa questão, porque agora também vai se discutir uma outra situação, que é a CPI das pesquisas eleitorais, que está sendo colocada, proposta pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, reeleito, filho do presidente Jair Bolsonaro. E o deputado reeleito por Alagoas, Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara Federal, ele também coloca a necessidade de uma investigação, de uma regulação, de definir critérios mais técnicos, critérios mais rigorosos para a realização de pesquisas eleitorais. O que ele coloca é que não pode ficar desse jeito, não pode continuar dessa maneira, os institutos fazendo aí de qualquer jeito, sem que haja nenhum tipo de monitoramento, nenhum tipo de acompanhamento, nenhum tipo de transparência, não é entre os negócios que eles fazem com os seus contratantes, mas os critérios que são efetivamente adotados para a realização de pesquisas. Paraná Pesquisas, por exemplo, adota o critério científico, de fazer uma pesquisa em loco com a contagem científica dos entrevistados, enquanto que muitos desses institutos que nós acabamos de falar estão fazendo pesquisa por telefone. É bem diferente, telefone a gente sabe é mais uma enquete, não tem característica de pesquisa. Então é isso que nós gostaríamos de trazer aqui no programa de hoje, mandando um abraço especial para você e para todos os nossos espectadores da TV Piauí. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.